Boa tarde, meu amigo. Boa tarde, minha amiga. São 13 horas e 38 minutos. A partir de agora, pela Band Amazonas, nós estamos iniciando mais uma edição do seu programa Cidade Urgente. O programa que tem compromisso com as comunidades. O programa que mostra os destaques do que acontece na nossa capital e também no interior do estado. O programa que fala a respeito de polícia. O programa que trata do seu direito enquanto consumidor. O programa que realiza sonhos. Inclusive, hoje, nós veremos novamente a realização do sonho do Silvio. Sonho que foi realizado na semana passada. Hoje, você acompanha aqui no nosso programa também. Mas, polícia prende mais um homicida em Manaus. Os detalhes, a gente confere aqui na tela. Leonan da Silva Farias, 18 anos, foi preso no último sábado, 8 de agosto, acusado de ter matado Roberto Campos Silva, o Bola, que tinha 18 anos quando foi morto. Leonan foi preso em um quarto no Beco Monsenhor Pinto, no bairro da Paz, zona centro-oeste da cidade. O homicídio ocorreu na madrugada do dia 2 de maio deste ano, nos fundos da residência onde Leonan morava, situado na rua 4, bairro da Paz. Leonan usou uma arma caseira e efetuou um disparo que acertou o peito de Bola. A vítima, mesmo ferida, conseguiu correr e pular o muro da residência, mas acabou vindo a óbito dentro de um depósito de veículo próximo ao local do crime. De acordo com o delegado Ivo Martins, em depoimento, Leonan confessou a autoria do crime e declarou que Bola, em outra ocasião, o teria agredido com gargalo de garrafa. Os dois eram usuários de droga, tanto o autor quanto o vítima. O que ele alegou em depoimento, confessou o crime e deu detalhe, foi no sentido de que o fato se deu por vingança. Leonan recebeu a informação de que a vítima estaria em casa fumando maconha, a ocasião em que ele pulou o muro e resolveu dar um disparo de arma caseira na vítima, que ainda pulou o muro da casa e morreu dentro do terreno da Manaus Trans. Nós sabemos que eles tinham um problema, uma rixa, e que se deu por vingança. O Leonan é envolvido com o tráfico de drogas lá no bairro da Paz, inclusive anda com o Dariel, com o pessoal do Márcio André, uma pessoa de periculosidade apurada que está saindo de circulação graças ao bom trabalho do pessoal da Delegacia de Homicídios. O delegado acrescentou na entrevista que durante este fim de semana houve um número alarmante de homicídios em vários bairros da cidade. Cerca de 18 registros de homicídios, estamos vendo o que é de fato homicídio, eventualmente o que é lesão corporal seguida de morte, né? Acabei de receber os relatórios e já mandei inclusive as equipes para a rua para poder verificar essas ocorrências para que a gente possa dar uma resposta para a sociedade o quanto antes. E é isso que a sociedade quer. A sociedade quer uma resposta, uma resposta imediata, uma resposta firme com relação a essa questão da segurança pública na cidade de Manaus e também, é claro, no interior do Amazonas. Quando eu falo que a maioria dos crimes que acontecem aqui no nosso capital, eles são oriundos do tráfico de drogas, não é por acaso. Você verifica essa situação aí. É um acerto de contas entre um usuário e outro por conta de drogas. Se não usassem drogas, certamente isso não teria acontecido. É claro que isso é uma questão extremamente complexa. Essa questão droga, ela é debatida no mundo inteiro. Constata-se que cada vez mais as pessoas estão entrando nesse mundo, que é um caminho sem fim. Quem entra no mundo das drogas dificilmente consegue sair, dificilmente. Estou falando que é impossível. A gente tem visto aí o trabalho de muitas instituições, de muitas igrejas que têm se dedicado... Pode cortar aqui para o três, por favor? Muitas igrejas, muitas instituições que têm se dedicado a essa questão de resgatar as pessoas. Mas esse trabalho, ele precisa, sim, do apoio, do suporte do poder público. Seja em nível municipal, seja em nível estadual e, principalmente, em nível federal. Porque quando se investe também nesse tipo de trabalho, trabalho de resgate, você acaba investindo. Você acaba economizando dinheiro da área de saúde e economizando também o dinheiro da área de segurança. Além de preservar vidas. Então, os governos, como um todo, têm que ter um programa realmente dedicado a essa questão e um programa que efetivamente funcione. Nós precisamos de um programa sério de resgate dessas pessoas. E aqui, mais uma vez, eu faço justiça ao trabalho que muitas igrejas têm realizado nesse verdadeiro resgate de pessoas. E é por isso que um diálogo com essas entidades é importante. Essas entidades são fundamentais. Ajudam e muito no combate ao tráfico de drogas. Ajudam e muito na segurança da nossa cidade. São 13 horas e 43 minutos. Olha, nós teremos no próximo sábado, eu gostaria até que o meu amigo Ramon pudesse mostrar, o Celebra Manaus. Um evento que vem sendo realizado ao longo de muitos anos. É o Celebra Zona Leste, na verdade. No dia 15 de agosto, a partir das 7 horas, com a entrada franca. Com o lançamento do CD da Isane Freitas. A gravação do DVD, do CD ao vivo. Vai ser muito bom. Na Avenida Tapajós, no Jorge Teixeira. Quarta etapa, próximo à Escola Vasco Vasques. Muito obrigado o convite que eu recebi aí da minha querida amiga Isane Freitas. Estaremos lá, presentes, sem dúvida alguma, para conferir de perto esse evento, que é um evento que vem realmente movimentando multidões ao longo dos anos. Olha, antes de a gente falar a respeito da vazante dos rios, que tem trazido uma série de problemas. São 13 horas e 45 minutos. Por que aquele capo chegando mais uma vez atrasado? Sim, Álvaro Capelho. Agora você não tem relógio. Eu vou lhe dar um relógio de presente. Eu vou lhe dar um relógio de presente. Para você poder chegar aqui no horário do passeio. Sim, Álvaro Capelho. Não sei por que, na segunda-feira eu chego atrasado. Por que será? Segunda-feira passada eu estava dormindo aqui. É, muito bacana. Mas você teve problema para voltar para Manaus? Eu vou no final de semana, no dia dos pais, aí vou passar lá para o interior. Certo. No final de semana eu vou. Agora, Álvaro Capelho, quando eu estava voltando, que eu fui naquela mediação, mediação quer dizer para as bandas de Iranduba. E quando eu estava voltando, eram umas 4 horas da tarde, eu vinha no poçante. Aquele. É, o poçante, quando ele para, fica aquela poça de lama embaixo. Álvaro Capelho, aí, rafamento. E não andava, e não andava, e não andava, e não andava. E eu mandei o meu curumizinho para ver o que era. Entendeu? O Cadoquinha, né? Certo. Eu disse, Cadoquinha, meu filho, vai ver o que está acontecendo lá para frente. Não é, se era invasão, alguma coisa, briga, alguma confusão, alguma coisa, carro capotado. O Curumizinho foi para lá e demorou, demorou, lá vem de volta. E aí, meu filho, o que foi? A carreta que virou? Ele disse, não, papai, é o seguinte, é que acabou o jogo. Eu disse, é que jogo, meu filho? O jogo do Flamengo. Eu disse, mentira, meu filho. E aí? E aí, esse engarrafamento é devido ao jogo do Flamengo. Eu disse, mas por quê? Eu disse, por que os Flamengueses estão todos lá na ponte, parados, porque eles não conseguiram passar pela ponte. Aí você, aí você, você não pode fazer isso com o nosso time, meu patrão. Quando você for, quando você for visitar o interior, leve um ventilador para você. Muito quente. Quente, 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 quente. Eu tive, inclusive, esse final de semana lá no Jacuarana. Ah, mas o Jacuarana é mais bonito. É, ventilado. E para lá você estava muito quente. Quente, quente, rapaz, quente, quente. E eu e a minha velha lá e, tu sabe, né? A Maroca, um metro e oitenta, um metro de altura por oitenta de largura, aquele calorzão, e eu abanava ela e ronca, e ronca, e ronca. Aí, meu amigo, eu fui lá com a recepcionista lá. Eu disse, escutida, moça, poxa, não tem nem ventilador, não tem nada. Ela disse, não, não é natural que o senhor queria. Pois é, mas muito calor. Ela disse, abre a janela. Aí eu abri a janela e, rapaz, fui eu. Quando eu abri a janela, árvore o capelo, que eu deitei, na rede, no lado da Maroca, carapaná. Vixe, Mário. Mas carapaná, aquele gelinho, eu disse, e sem só ferrar, sem tudo bem. Mas eles ferram, e ainda vem comemorar na tua orelha ainda. Aí, pega cada tapa na orelha, pá, pá. Aí eu fui lá de novo. Fui lá. Nossa, é o seguinte, olha, eu abri a janela lá, e os carapaná, que entrou mesmo carapaná. Carapaná não está deixando nós dormir. Eu recebi meu dinheiro de volta. Ela disse, não, foi o seguinte, a luz está acesa? Eu disse, tá, então apague a luz, que os carapaná têm medo de luz, eles não voltam. Eu disse, tá bom, aí eu fui lá, apaguei a luz. Rapaz, não demorou muito, meia hora, ela arruinou de novo lá com a mulher. Manuzinho, ela disse, eu vou querer meu dinheiro de volta. Ela disse, por quê? Dizem, porque os carapaná foram embora. Mas agora eles voltaram munidos, vieram com lanterna. Era o pagalume que tinha entrado. E eles estão procurando nós agora com lanterna. Falar em lanterna, a gente depois vai falar desse negócio de lanterna, né? Foi zero a zero, que teve ontem, continua, né? Continua, né? Continua lá. Verdade. Esse é o porquê que é de Caprio. São 13 horas e 49 minutos. Olha, com o problema da vazante dos rios, muitos casos de doenças têm sido registrados e a infecção aumenta em Manaus. Os detalhes a gente confere aqui na tela. A marca mostra que pelo menos um metro foi o que o Rio Negro já baixou. Já deu para os comerciantes aqui da área, darem uma respirada. Até porque os clientes já voltaram a consumir aqui na região. Mas a preocupação principal agora é com as doenças que a cheia deixou por aqui. E não foi só as compras que aumentaram na região. As visitações também voltaram, mas diante de tanto lixo que se espalhou nas águas do Rio Negro, tem gente muito preocupada com as doenças que as águas deixaram. É justamente porque o que acontece é que tudo isso vem de uma... a bem dizer, de uma discriminação do governo federal, estadual e municipal, que não se preocupa muito com a doença. Porque muitas das vezes você vai no hospital, passa dias e dias lá, às vezes sem medicamento, e falta de muitas coisas. Então aí, em vez de melhorar, preocupa a população. Os comerciantes da área também estão preocupados. Segundo eles, falta limpeza próximo dos comércios. É devido aos destroços que vêm na água, né? Vocês sabem que tudo quanto é coisa que contamina é jogado na água. E muitas vezes vem, com essa enchente, você vê que você não dá, muitas vezes, atenção, mas começa a andar, pisar pela água e começa a aparecer uma micose no pé, né? Inflamações e febre, você não liga para o que é. Mas justamente é causado por isso. Por causa da enchente que vem e você passa despercebido. Acho que isso é simplesmente uma enchente. Mas não tudo vem através dela devido à sujeira que é jogada no rio. Muita poluição. Ela causa doença, infecção e outras doenças perigosas, né? Que leva para você até ficar internado por aí. A Secretaria Municipal de Saúde informou que a área afetada pelas águas deve receber a visita de técnicos para levar saúde a essas pessoas. Olha, vamos aguardar realmente que essa seja uma ação efetiva, tanto por parte da Secretaria Municipal de Saúde, quanto por parte da Secretaria Estadual de Saúde. é um evento que acontece anualmente, portanto já se sabe, já deveria realmente ter uma preocupação muito maior com essa área, que inclusive é o centro histórico da cidade de Manaus, uma grande concentração de comércios, uma grande movimentação de pessoas nessa área da nossa cidade. Agora são 13 horas e 51 minutos. Na semana passada nós realizamos o sonho do Silvio Costa, maranhense que veio para cá, cheio de sonhos, cheio de projetos, e que a partir de agora encontrou um novo rumo na vida dele. Ele ficou feliz da vida, ficou muito emocionado na matéria, na matéria você vê a voz do Silvio embargada, você percebe os olhos marejados de lágrimas, e enfim, a partir de agora a vida dele tem um novo rumo. A gente acompanha, sonho realizado do Silvio Costa, no quadro Meu Destino Vai Mudar. Me chamo Silvio Costa Souza. Venho através deste e-mail pedir que me ajude a realização de dois sonhos. Um é fazer um tratamento dentário completo, e o outro é fazer um curso de vigilante, pois estou desempregado há 10 meses. Vivo só de diárias, e não é todos os dias que eu trabalho. Moro de aluguel e não tenho condições, pois o dinheiro mal dá para comer. Às vezes, pago aluguel aos poucos. Já espalhei currículos por todos os lados, mas não tive nenhuma resposta. Espero que o meu sonho seja realizado. Hoje o nosso programa está aqui no bairro Florestal, precisamente na rua Caingá, antiga rua Sabiá. Nós hoje estamos aqui para realizar o sonho da vida do Silvio Costa, que escreveu para o nosso programa. Você vai acompanhar essa história, a partir de agora, no nosso quadro, O Meu Destino Vai Mudar. Bem, atravessando aqui, Silvio mora aqui em cima, numa pequena kitnet. E você vai conhecer um pouco do Silvio. Ele já está nos aguardando, mas ele não sabe que vai ser realizado o sonho nessa manhã, né? Bem, vamos procurar. Será que é aqui a casa do Silvio? Silvio mora aqui? Aí do lado, aqui do lado. Está certo. Então vamos lá. Silvio Costa! É você, Silvio Costa! Opa! Tudo bom, meu amigo? Muito prazer. A gente está aqui na sua casa. A gente pode sentar? Pode sentar para conversar um pouco. Então, a partir de agora, a gente vai conhecer um pouco da história do Silvio. Você estava assistindo ao programa, viu lá o anúncio de que a gente poderia realizar o seu sonho, daí resolveu escrever. Sempre eu assisto, eu ir direto. Às vezes, quando eu estou em casa, eu não assisto, mas sempre que eu estou, o seu horário é uma e meia, sempre eu estou na filha de televisão assistindo. Aí eu resolvi, né? Eu falei, rapaz, eu falei para minha esposa, eu vou mandar um e-mail lá, quem sabe não dá certo. Será, Silvio? Quem sabe não dá certo. Graças a Deus, quando eu mandei, mesmo dia, a Adriana foi e me ligou. E assim, se você fosse realizar o sonho, qual é hoje o seu desejo? O que você tem vontade que o programa, através dos nossos patrocinadores, dos nossos amigos, eles possam fazer para você? Vai, Silvio. O que eu pedi em uma carta que eu enviei para lá é ajeitar os meus dentes, fazer um tratamento completo, embotar topo, algumas coisas, não tenho condições. E o outro é um curso de vigilante, porque aí facilita mais para mim, né? Que é uma área bastante concorrida. Então, aproveita, Silvio. Já que a gente está aqui nesse momento, então faz o apelo para as pessoas que estão assistindo agora o nosso programa, que de repente possam realizar esse teu desejo. O que eu queria dizer, o meu apelo é para as pessoas, esses empresários que estão assistindo, que faz parte do programa de vocês, que patrocina, que vissem a minha história e me dessem uma oportunidade de realizar esses dois sonhos. Ficaria muito grato. Silvio é do Maranhão e veio para Manaus tentar melhores dias de vida. Hoje, vive com muita dificuldade e espera poder realizar o seu grande sonho. Nesse momento, Silvio acha que o seu sonho não será realizado, mas ele teve uma grande surpresa. Uma brincadeira contigo acaba de ganhar, Silvio. Obrigado, só tenho que agradecer a Deus, né? Só isso, sem palavras. Muito bom. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior. Pois é, o Silvio também está nesse momento realizando o sonho dele através dos nossos patrocinadores. Quero agradecer muito a Visam, quero agradecer muito a Braga Odonto, mais uma vez, o parceiro. E quem sabe, o próximo pode ser você. Mais um sonho realizado através dos nossos anjos da guarda. Mais uma vez, muito obrigado a toda a equipe da Braga Odonto que se sensibilizou com a história do Silvio, a Braga Odonto, ali na Avenida Grande Circular, em frente à KF Material de Construção. Muito obrigado também à equipe da Visam que deu um curso completo para o Silvio. Agora o Silvio vai poder se qualificar, ir para o mercado de trabalho, um profissional preparado para ser vigilante. Vai ter condição de se sustentar, de dar dignidade para a sua família. Muito obrigado, Braga Odonto, muito obrigado, Visam. E neste sábado, atenção, você que escreveu a sua carta, você que mandou e-mail, você que participou pelo Face, eu estou aqui com a carta, viu? Essa cartinha aqui. Claro que eu não vou mostrar aqui, né, de quem é, ela já foi impressa e no próximo sábado nós estaremos aí na sua casa para gravar mais um quadro do sonho Meu Destino Vai Mudar. Aliás, no finalzinho aqui do nosso programa, eu quero falar a respeito dessa questão dos sonhos. Lembre-se dos sonhos de José Nem seus irmãos que estavam ao seu lado acreditaram nos sonhos dele E ele foi traído Exatamente Foi traído, foi vendido, foi humilhado, foi caluniado Mas Deus, Deus tinha um propósito para tanta aflição e exaltou José De um brilhado Ele passou a governador do Egito E, claro, que nem todos acreditaram nos sonhos de José Mas Deus Deus não desistiu dos sonhos dele Não acredite nos seus sonhos Acredite que eles podem Eles podem Através Da ação Da fé e da oração Porque A oração Faz mover As mãos de Deus Até amanhã Se Deus quiser A partir de 1h35 Aqui Na Band Amazonas Se você